Amor 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 O amor faz-me pensar em ti A paixão faz a loucura aparecer Mas comigo estes dois sentimentos Fazem meu coração viver O amor faz a gente voar A paixão faz a gente lutar Mas comigo estes dois sentimentos Fazem meu coração pensar Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração partido Tenho coração, tenho coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Entre o amor como a paixão Querem-te a ti